Mas o que é isso? O que você fez comigo? Não pode ser. Ela tem o poder de mudar de corpo, Toranosuke. Eu não acredito que você se envolveu com poderes de bruxa, seu tolo! Se você sabe disso, então vai ser mais rápido. Se você não falar o que a gente quer saber, eu vou ter que fazer isso. Hã? Que isso? Então agora, vê se não se esquece que sou eu que tô controlando seu corpo. Ah, então você quer jogar esse joguinho? E se eu fizer o mesmo? E agora o que a gente faz, Urara? Se isso vai mudar o futuro, ficar pelada é um preço pequeno a se pagar. O que aconteceu? Você não vai tirar tudo? Mina, eu te imploro! Põe a calcinha de volta! Então saia daqui!